Eu vou-me focar na mobilidade por uma questão de tempo e porque implica com a nossa qualidade de vida, com o nosso bem-estar, com o nosso tempo e com a nossa responsabilidade ambiental. E a atuação do Executivo na mobilidade tem sido decepcionante. Relativamente à rede ciclável, na informação escrita é referido que o procedimento para a auditoria na cidade de Lisboa está em fase final da adjudicação. E esta promessa que há mais de um ano só agora que vai ser adjudicada, e já aqui disseram que vai demorar oito meses esta auditoria, e que deverá estar concluído apenas em outubro, com sorte. Isto é um atraso irresponsável de mais de dois anos da expansão urgente da rede ciclável em Lisboa, e isto choca-nos muito profundamente. É também referido que está em fase de conclusão de recolha de dados e submissão dos elementos recolhidos através dos mil inquéritos à mobilidade. Estamos a falar daquele inquérito que é feito todos os anos à mobilidade, certo? Além disso, foi também feito um inquérito a propósito da mobilidade partilhada. Foi um inquérito bastante enviesado sobre os trotinetes e bicicletas partilhadas na cidade, mas apesar disso nós temos muita curiosidade em conhecer os resultados. Quando é que os poderemos obter? Tanto os dados do inquérito à mobilidade, como os dados do inquérito feito a propósito do Regulamento Municipal de Mobilidade Partilhada. E para quando o regulamento? O Sr. Presidente também nos informa do acordo com os operadores de trotinete, que vai regular o número de trotinetes e a velocidade a que circulam. Mas a minha pergunta é o que vai fazer relativamente ao automóvel, principal responsável pelas mortes e feridos na cidade, que ocupa tanto o espaço público e que prejudica a qualidade do ar. Em janeiro, a ZER denunciou mais uma vez a violação dos parâmetros de qualidade do ar da Avenida da Liberdade, fruto do trânsito automóvel intenso na cidade. A este propósito, não vemos ainda novidade da proposta do LIVRE, aprovada na Câmara Municipal em abril, de abrir a Avenida da Liberdade às pessoas nos domingos e feriados e de redução da velocidade de circulação. Nem da consulta pública a este propósito, que também depois foi aprovado em maio, há quase um ano. Gostávamos depois de saber se na próxima informação escrita teremos novidades sobre este assunto da Avenida da Liberdade. Legenda Adriana Zanotto